Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que vocês chegaram aqui nesse vídeo Nós vamos aqui tirar suas dúvidas sobre os erros que estão acontecendo no cadastro do Fieis O primeiro erro que todo mundo tem dificuldade de entrar é esse aqui Por favor, entrem nesse site aqui Fieis Fieis seleção do aluno.mec.gov.br barra da login Usuário traço login O segundo erro é esse aqui Esse aqui deve ser o primeiro Ou vocês entram pelo Google Chrome ou pelo Mozilla Firefox Pronto O terceiro erro é esse aqui Quando vocês estiverem digitando nos seus teclados Cuidado aqui com essa tecla aqui O Tab E com essa tecla aqui Close Lock Certo Desativem elas O outro O próximo erro É aqui Na sua caixa de e-mail Olha Vai estar aqui na sua caixa de e-mail Ou vai estar na entrada da caixa de e-mail Ou no lixo eletrônico Quando vocês receberem No seu e-mail Seja Hotmail Ou GIMail O próximo erro Qual é? O próximo erro é quando vocês forem cadastrar o seu CPF Quando vocês estiverem cadastrando o seu CPF Aparecer seu número Rua Será o que que for Pronto O próximo passo aqui Se não der para você cadastrar o UF e o município Vocês voltem para prosseguir Certo? O próximo erro O próximo erro O de gerar Pronto Declaro aqui Declaro estar ciente com os prazos e procedimentos referentes ao processo adentivo fiéis Primeiro semestre de 2017 E depois o código de verificação aqui Pronto Aí vocês prosseguem com aquela tecla verde E prosseguir O próximo erro Deixa eu ver qual é Sim Quando vocês estiverem cadastrando o nome dos seus familiares Que estão dentro do seu domicílio Primeiro o CPF Depois a data de nascimento E depois o grupo de parentesco Grau de parentesco Se é mãe, pai, negócio e tal Depois vocês vão gravar E vai estar lá embaixo aqui O nome dos seus parentes Vai estar o seu candidato aqui Vai estar o seu O nome dos seus parentes Cada um Gravar, gravar, gravar E prosseguir Deixa eu ver o próximo Pronto Só isso O primeiro aqui Vocês vão colocar o seu CPF Sua data de nascimento Se já estiver Se não estiver Vão logo nesse aqui Primeiro acesso Clique aqui Primeiro acesso E depois aqui Primeiramente o CPF Depois aqui Sua cor Seu Digimon Será o que que for Depois O CPF dos seus parentes O grau de parentesco Aí vai gerar Aqui Vocês gravem E prosseguem Aí pro próximo Cadê Município